Bom dia, bom dia galerinha, bom dia o pessoal do canal de ar de bordo aí, bora lá gente, dá uma olhadinha aí no Sontra Carga Fretes, aí quem quiser é autônomo aí, dá uma olhadinha no meu patrocinador aí ó, a Sontra, vou deixar o link aí embaixo pra você baixar o aplicativo do Prehistória aí, pro pessoal baixar, dar uma olhada no site aí, principalmente quem precisa de carga aí em todo o Brasil aí, dá uma olhadinha aí no site aí, beleza? Estamos aqui na autoestrada, na Suíça, tô indo lá pra Belmont, a passeada aí, vai ser abafador esses, lá no Rodonel em São Paulo também tem isso aí ó, abafador de som aí Uma curiosidade, não sei se sabia, sabia que a Suíça nunca fabricou nenhum meio de locomoção, nem bicicleta, nem moto, fabricou um único caminhão, só, não vai nada, dá uma procurada aí no Google, cadê meu amigo Paulo Félix aí pra achar aí, a Suíça só fabricou um tipo, olha que bonitão o FH lá ó, só fabricou um tipo de meio de locomoção, é um caminhão, nunca mais fabricou nada não, deixa eu deixar meu GPS bem na mão aqui, senão, aí, aí, então, nunca fabricou nenhum tipo de, 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 meio de locomoção, máquina, aliás, é, automóvel, bicicleta, essas coisas, fabricou só um caminhão, eu tava olhando esse dia na internet, só não vou arriscar falar o nome do cara que fabricou, o nome do caminhão, porque eu vou acabar me embananando aí, mas é real, quero mandar um, um abraço aí pro meu amigo Paulo, é Tenzi, Tenzi, acho que é Tenzi, coisa assim, é um canalzinho aí, sempre tá falando algumas coisas também, ajudando a gente, gente cumprimentando algumas dúvidas, é, e usando, ajudando a gente em sempre em determinadas questões aí, então, um abraço meu amigo, sei que você acompanha o canal aí, é Paulo Tenzi, se eu não me engano, Tesse, Tenzi, é algo assim, ele sabe o que é, temperatura aqui tá, 5 graus, tem sol, tá, um dia muito bonito, um pouquinho de reflexo aí, no, no, no painel aí, mas é normal, ó, a outra estrada aqui, o máximo é 100, pode ter uma placa ali, porque tem um túnel e tal, ó, voando nesse lugar ali, ó, meu amor, ó o lago como tá lá, ó, todo neblinado, saindo o calor da, 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 da água, virando a neblina, atravessar o túnel aqui, saída pra Bermão, 100 metros, lá em cima, lá, surdi, surdi, surdi a saída, aqui, ó, pelo irmão, a garrazinha tem que ir dando uma treinada na fonética aí, da, do francês, subir agora, não é em cima, né, perguntaram se aqui tem flogueira que fica tirando foto do caminhão na estrada, não tem, não tem, não tem, não tem não, que o pessoal não faz esse tipo de coisa, não, muita coisa que não tem, viu, tem eu, né, agora aí, ó, fotografando os caminhões, essas coisas aradas aí, até a gente voltar trabalhando, quem tá começando a assistir o canal agora, já dá uma olhadinha aí pra frente aí, ó, que daí vai ver como é que é que funciona o moído aí, errei aqui, eu tenho que fazer o contorno lá pro outro lado, tô comendo bola aqui, tem que passar por cima da estrada de novo, pra cá, aí, acertei, vocês acham que é fácil dirigir em outro país, né, a gente não conhece as ruas, não conhece as estradas, mas vai se girando, o GPS aí dá uma forcinha. Essa área aqui é uma área bem nobre, onde tem essas plaquinhas que tem um B ali, ó, é parking, é estacionamento, a maioria das vezes você tem que deixar, pode depender do lugar onde tem muita coisa, você deixa três horas, cinco horas, duas horas, depende, depende do movimento, da situação. Que não dá pra parar carro na velha da estrada, pra ficar tirando foto, essas coisas, pode não, viu, ser proibido, só em casos extremos de emergência. Gente, é incrível, sabe, porque o trânsito existe em tantas em cidades, agora, o pessoal respeita demais a lei aqui, respeita muito, respeita a distância de segmento, não trapaça em lugar que não pode, e tem, tem, claro que tem, tem sim, sempre tem tranqueira, isso aí, desde a época de Jesus Cristo, já existia algumas tranqueiras, mas é, da maioria, 90%, 95%, talvez até mais, o pessoal respeita a sinalização, para pra pedestre, mantém a distância de segmento, e é uma sequência, o que um faz, o outro acaba fazendo também, porque senão ele vai ficar só ele fazendo errado, vai ficar complicado, né, então, ele acaba todo mundo respeitando as leis de trânsito, parar de faixa, em terminal, não estacionar em lugar que não pode, não parar no meio de lugar proibido, todo mundo obedece, obedece e funciona, esse é um diferencial, é uma coisa tão fácil de seguir, gente, depois que você começa a pegar o hábito, só que é aquela coisa, um fiscaliza o outro, e existe a punição, por isso que funciona tudo, porque existe, o que se pode chamar de, é, educação, né, respeito, não pode, não pode, ninguém faz, eu lembro que você chega no, no, você no meio de cavalo, você vai se comportar como? Como cavalo, você não vai se comportar como uma galinha, no meio do bando de cavalo, você vai estar no meio de porco, vai se comportar como? Como porco, tá no meio de, então, é assim a sequência, você, acaba, tendo que, acaba, se habituando, ó meu amigo, ele já tá ali, deixa eu ver, visitei, aí, valeu galerinha, até depois, um abraço, e aí, ó, 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 Legenda Adriana Zanotto